Bom dia pra vocês aí, ó. Vamos começar essa nossa aula já que eu já estou atrasado, pra variar, tá? Nós vamos fazer exercício pros membros inferiores. Seu Elias já tá prontinho. Tava com dona Batata, mas já passou, gente. Só de fazer exercício ontem, tá? Já tá outra pessoa, né não, seu Elias? Segura aqui comigo, ó. Já vem aqui, que vai dar certinho. Respira fundo, ainda não é essa música. Respira, assopra. Respira, assopra. Mais uma, respira. Assopra, parou. Olha lá embaixo. Eu já vou começar pela perna. Isso, fica mais um pouquinho embaixo. Quatro. Puxa a perna direita. Isso, fica aí, por favor, olha aqui. Troca de perna. Puxa no meio. Puxa lá embaixo, assim, ó. Puxa lá embaixo, assim, ó. Puxa. Muito bem. Puxa o pontinho do pé. 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 Puxa lá embaixo, sabe? Puxa o pontinho do pé. 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 Muito bem, virou para lá, então vamos alugar um pouquinho aqui, segura, 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 seg Vamos para o coelho, subiu devagarinho, respira, assopra, respira, assopra, segura para o lado, estica, dois, troca, estica lá. Puxa a cabeça, segura, troca de lado, segura bem, força bem, puxa embaixo, pulo atrás. Vai, vem, puxa, olha para lá. Troca de lado, puxa, puxa o cotovelo. Coloca de lado Aí, balançou Continua aí Só no balancinho ainda Deu uma aceleradinha aí Coloca, vai Adora Olha aqui Vira 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 Vai Vira Bom dia! Agora vem! Botica aqui, dona Selly! Vai! Isso! Mais uma! Embaixo! Bom dia, Betina! Vai! De novo! Um, dois, três, quatro! Vai lá! Puxou! Três, quatro! Mais uma vez, vem! Um, dois, três! Vamos ver se… Foi um... Puxou! Mais um pouquinho, isso! Só que bom! Isso! Mais um pouquinho! Isso, senhor! Mais um pouquinho! Mais um pouquinho! Essa música joga atrás, tá? Cãozinho! Mais! Mais um pouco. Bem, isso, mais feliz, isso aí, puxa, 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 segurou, isso, bom dia, bom dia, vai, refira, sopra, respira, assofa, na marchinha, ó, vou fazer um step de mentira, tá, pega a direita aqui, só isso, vai, volta, soca a peça, mais uma, mais, dois, dois, você pode subir inteiro, você sobe inteiro, joga de merda, ó, quem tá com o step em casa, sobe inteiro, ó, tá, quem não tá, mas soca o pezinho aqui, ó, só isso aqui, troca de novo, vamos lá, um step em casa, ó lá, um step em casa, só um pezinho leve, troca de novo, vem, um, vai, isso, de novo, vem, isso, cinco, trocou de lado, Espírito, a sopra, respira, isso, a sopra, respira, a sopra, respira, expira, massima, respira, a sopra, respira, a sopra, respira, a sopra, mais e uma sopra. Três novas. Três novas. Três novas. Drop go. Três novas. Mais um. Mais dois. Três. Quatro. Chuta. Perna esquerda. Um. Isso. Bom dia. Bom dia. Tudo. Só balança o braço. Braço show. Mais um pouco. Vai. Mais uma. Vamos para a perna direita no primeiro. Vamos para a perna direita. Vamos para a perna direita no primeiro. Fica mais um pouquinho nisso Vamos mudar o passo Fica mais um pouquinho nisso De novo, vai Horografia de ontem quase, hein? Trocou de lado, agora um Vai Vai Mais uma Vem tudo pela esquerda, um Isso Vai e volta lá Isso, não para Direita Mais uma vez, vai Vem tudo pela esquerda Direita E esquerda Isso Isso Tratinho atrás Ficou 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 Isso Ficou Chuta 3, 4, 6, 7, 2, mais um pouco, vem, não para, fecha essa barriguinha, olha lá, o aviãozinho, solta a perninha lá atrás, respira, isso, respira, de novo, é o super bem, vai, mais um pouco mesmo, vamos voar, solta aí, respira, mais uma, isso, mais uma, de novo, ui, segurou, esquerda, aí, vai, de novo, vamos fazer um negócio aqui dentro, vai, droga de perninha, e, um, sopa, vai, mais uma vez, isso, isso, Jardinho, atrás. Isso. Muito bom. Aí a gente vai trabalhando força. Troca o lado, troca o lado. Isso. Jardinho. Respira. Isso. Toma do corpo. Pega a direita. No primeiro. Isso. Vai. De novo. Três. Mais uma. Mais uma. Trocou. Vai. Vai. Tchau. Até na direita. Vai. Isso. Tchau. 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 Fica de lado, mama. Vai. Ui. Ah, caso de lixo. Vai. Vai. É isso. É isso. É isso. É isso. Não pode tocar em mim só, não é bem? Isso. Só mais um pouquinho desse. Isso vai. De novo. Mais uma. Pela esquerda no primeiro. Um, dois, três, quatro. Vai. Não para. Troca de lado. Isso. Vai. 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 Aí. Isso. Vai. Vai. Foi. Isso. Vai. 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 Eita, vai! E um! Ó, pequenininho! Ah, eu pensei que o sol não ia sair. Olha que lindo! O sol veio pra malhar justamente. Troca de perninha e... Três, quatro! Vai! Vai! Chutei! Pézinho, lá no trás. Vai! Vai! Mais uma vez, hein? De novo! Mais uma! Cinco e sete. Isso! Mais um pouquinho! De novo, vai! E volta! Vai! Olha o afião, hein? Agora, subiu! Um! E dois! E três! Mais uma vez! Isso aí! Cinco! Sete! Sete! Um! Perna direita e esquerda no primeiro! Vai! 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 Mandar um beijo pra Margarete, pra Margarina e pra Marlene lá do Ceará! Beijo carinhoso pra vocês! E dois! Vou subir essa ladeira de dez quilômetros com você, tá linda? Só se a gente estiver acompanhado, tá bem? Gostei disso aí! E aí? Chega, deixa eu chutar! Lala! 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 Saça! 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 Tu vende, tiro! E aí? Mais uma! Boa! hango? Vamos lá! Tchau! Tchau! Bem! Tchau! 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 Isso aí, vai Muito bem Só segura, respira Assopra Vamos começar a ginástica mesmo, hein Vira Sopra Passou Travou, ficou Vem academia, parece clipe de ginástica, vai Puxa, puxa Isso Mais um pouquinho Pensa a barriga e puxa Pensa a terceira que eu vou fazer vários movimentos diretos sem parar Se cansar, é só parar Puxa, segura Olha para as nuvens Que eu estou nas nuvens, vai Vou trabalhar essa cintura, coluna, base do abdômen Aperto o bubom e colo aqui com o meio da barriga Puxa Puxa Só quebrando a fibra para fazer outra Seis Fui Parou, respiro Vem novo Mais uma Vem novo Rondo Amor mesmo Roda grande, ó Roda Trocou de lado E um Respira Soca Sete Oito Aí, desceu E um Uh 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 Isso, olha mais para frente, Dona Mirki Isso, vem para frente Dona Mirki Deixa o tronco descer muito Isso Vai Deixa o tronco descer Vai Vai Solta 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 E Uh E Braço na frente agora, tira E Foi Isso I mean You can throw shapes on me Fecha a mão But it doesn't mean you're in myself Samba Respira Barão Respira Mais uma Solta Respira Isso Mais uma Solta Joga a perna direita atrás Nós fizemos isso semana passada, tá? Montinha aberta lá atrás, ó Entrelaça o dedo Deixa assim, ó Desgancha aqui atrás Vai virar para o lado Só que é o seguinte Vai só olhar para frente, tá? Não dá tontura Só olhando para frente Desceu Dois 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 Nois Dois 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 Virou, um. Não, mas continua com a perna. Uma vez a perna. Vai. Bom dia, bom dia. Um, dois. Vai, vai. Último. Um, dois, seis, quatro, cinco, seis, sete. Parou, juntou, respirou. Desceu o ombro. Segura lá. Entrevace os dedos. Desce bem. Bom dia. Abre. Um, dois, três, quatro. Olha pra frente. Três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tente muito aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos trocar de lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Juntou. Vira. De novo. Mais uma. E de novo. Virou. Segurou. Vem. Volta, tá? Vem. E volta. Sera um pouco. Um, dois. Puxa. Passa o joelho na frente do cotovelo. Tudo pra lateral da cintura. Sete. E pra costa também. E o último. Quatro, cinco, seis. Parou. Aluncou. Um, dois. Aluncou. Trocou. Sim. Lato esquerdo. Preparou? Coi. E um. Coi, vai. Isso. Mais um, oitinho. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aluncou. Cinco, três. Isso. Troca. Muito bem. Respira. Sobe. Respira. Sobe. Ó, atrás. Joga pra trás. Queixo na frente, ó. Isso. Respira. Aí. Cochãozinho. Pode pegar o cochãozinho. Fica lá no meio. Ó, eu trouxe vocês aqui pertinho. Pra mostrar o abdominal direitinho pra vocês aí em casa, tá? Que às vezes dá uma confusão aí. Ó, mantém aqui. Queixo no peito. Isso. Mantém. Primeiro eu quero que só respire, ó. Assopra. Respira. Assopra. Inspira. E assopra. Mais uma vez. Inspira. E assopra. Mãozinha lá em cima. Olha lá atrás. Mantenha o olhar lá atrás, tá? Assopra comigo. Vem. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos fazer a parte de frente da barriga, tá? Vai. Dois. Três. Quatro. Isso. E vocês, ó. Assopra e respira. Assopra e respira. Vai. 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 Sobe. Sobe. Vem. Vem. Três. Olhando pra trás. Cinco. Seis. Agora olha pra barriga. Vem. Sobra e respira. Sobra. Vem. Isso. Vai. Não para. Tô achando só um ombro pra colocar melhor vocês. Isso. Aí. Não para. Não para. Isso. Prova pra barriga. Vai. Força. Força. Isso. Agora sim. Descansou. Respira fundo. Joga o braço lá atrás. Assopra. Volta o braço. Respira. Joga o braço. Assopra. Volta o braço, tá? Mais uma. Olha lá. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Agora vamos pra parte da parte de cima do umbigo. Subiu a perna. Deixa o pezinho noventa graus. Flexiona bem. Gruta um pezinho no outro. Aperta um gelinho no outro. Mão na cabeça. Vem. Respira. 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 Vem. Vem. Olhando pra cima, tá, gente? Olhando pra cima. Vem. Sobra. É isso. Manda bem o joelhinho. Três. Quatro. Agora vai ser que eu estica a perna. Desce o braço. Vem. Vem. Aí a gente põe mais pra baixo pro fico, ó. Assopra. Assopra. Vem. 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 Força. Isso. Sete. Oito. Mais um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais um pouco. Vai. Vai. Isso. Isso. Se doer, segura, tá? Aí, parou. Relaxou. Vai, o joelhinho. Estica bem o braço assim a perna, ó. Respira bem tudo. Isso. Tô gostando. Tô gostando muito de ter essa camerazinha aqui. Nois, tá? Isso. Aquela grande lá pra vocês verem a aula inteira. Respira ainda. Isso. Pera ainda. Pera ainda. Pera ainda. Estica a ponta do pé. Estica bem o joelho. Vem. Um. Mais dois. Sobra a esquerda. Sobra. Mais um pouco. Continua. Continua. Não para, não. 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 Vai. 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 Parou. Isso. Estica. 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 Isso. Vira. Juta bem o tornocello no outro. Sobe a perna direita. Flexiona o pedinho. Mão na cabeça. Esticado e esticada a perna de baixo, tá? Só aqui já vai doer. Tá? Um. Dois. Seis. Quatro. Flexiona o pezinho de baixo. Daí de cima também. Um. Um. Parou. Estica. Nossa senhora. Esse doeu. Esse ardeu. Caramba. É porque quando deixa a perna esticada, trabalha o músculo de forma mais extensa. Vamos lá. O outro. Estica. Estica. A outra perna. Um. Perna esquerda. Estica aí, gente. Refira. Estica bem. Assopra. Isso. Estica. Assopra. Estica. Borboletinha. Isso. Assim. Eu vou fazer um esquema novo. Vou deixar uma camerazinha lá em cima pra vocês verem. E a câmera geral pra todo mundo ver, tá? Na parte do chão, essas coisas que tá melhor. Ó. Caça bem o quadrinho. Tá? Só na cabeça. Tudo bem. Desenvolto. 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 Vai. Vai. Força. Assopra. Assopra. Mais um oito. Tenta manter o tempo todo lá em cima. Calcanhar no chão. Um pouquinho de baixo. Muito bom, tá? Bordinha no chão. Ai, meu Deus. Eu não tenho roupa. Eu não tenho roupa. Volta no calcanhar. Sabe? Mantenho. Um, dois, três, quatro. Bem alto. Bem alto. Bem alto. Vai. Três. Isso. Olha bem lá em cima. É isso. Mantenha a mãozinha no chão. Parou? Fica lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Mais um, dois, três. Pura mais alto. A pressão vai querer descer. Vai. Mais um. Três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E o último oito. É trinta e dois paradinho. Apoio o pé inteiro no chão. Vai embaixo. Um, dois, três. Cosa no chão. Cosa no chão e volta. Cosa no chão e volta. Foi. 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 Cora do lugar. Vira. Sobe. Sobe. Foi. Sobe. Foi. 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 Cora do lugar. Abraçou. Respira. Isso. Carabinjou. Respira. Pondinho do pé no chão. Pondinho do joelho aqui como está. Pode por aqui ou acreditar. Respira. Ela vai para a costa. Vai. Ui, ui, ui. Mantenha. Pondinho. Pondinho, ó. Isso vai trabalhar. Se tiver esse disco aqui na base, ó. Vai trabalhar ela, viu? Vai melhorar. Vai. Vai. Forte. Forte. Forte aqui ou lá em cima. Pum. 5, vai. 6, 7, 8. Continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais um 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Último 8. O movimento estático faz o cérebro entender que a gente está fazendo machucado constante. Aí ele manda um monte de célula nova e joga fora a celulite morta. Relaxa. Puxa. Por que você desligou? Ele joga fora. A senhora está totalmente carregada, com a época escura da senhora. A senhora não está querendo trabalhar. Vamos acordar, bonita. Fica dando amassé. Vamos, linda. Fica dando amassé. Tá? Faz força. O braço vai doer. Ó. Vou tentar, mas não sei não. Ou aqui. Ou aqui, tá? Vai trabalhar desde aqui até aqui em cima. Certo? Cuidado com isso aqui. Não pode. Ela tem que estar aqui. Vamos lá. Estica a ponta do pé. Mantém lá em cima. Ninguém, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, mais um, dois, mais um, dois, vai, isso, isso, pode fazer no chão que dá, e força do mesmo jeito, vai, um, dois, caroço, isso aí, muito bom. Amei, o próximo eu vou fazer no chão, tá, encostando só a base das costas, ó lá, comigo aqui, chão, ó, tira a cabeça, tá, e vai subir, ó o pezinho como é que vai fazer, ó, tá, vai, um, Aperta o bumbum, vai chegando atrás da coxa, sete, dois, quatro, cinco, seis, dois, deu, uau, puxa. Um, dica, aí, uau, muito bem, vamos trançar a pele e voltar pra barriga, mão na cabeça, já acaba, vai. Dois, seis, vai, 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 vai. Já é, nossa, olha, não é possível. Já. Já é, nossa, olha, vamos trançar a pele, tá, vai, 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 vai. Mais um pouco De novo Cinco Garoto, se lançou Puxa, tá acabando muito rápido Essa ginasta Espera só aí agora Um pouco Vamos pro interno da coça aqui Falando, falando, falando Toca o braço pra trás Isso, vai Isso, vai Abre-se Vou dar de pé pra cá, peço, grato aí Vai Vai Isso Fecha a perna, vai Um Dois É uma delícia essa música Vai, flexiona o pezinho Assopra e respira Assopra e respira Vai, assopra e respira Mais um Se o braço não pode ficar lá atrás Pode deixar lá embaixo Tá Vai Vai Força, ó Parou aqui em cima Vai, vai, vai Tira a cabeça no chão Vai, vai, vai Vai, vai Relaxou Tira a perna Balança Só pra acabar Vira aqui Só pra acabar Tá Tá com a gente, né Acabar com nós, né Vou dar de pé por aqui Aqui Não se atrapalha não Vai, vai, vai Segura aqui Fica com Vem Seis, sete, oito Vai, dois, mantém o cotovelo Frente bem a barriguinha Tá? Sete, mais oito Vai, mantém aqui De novo, vem Três A mesma perna, dobrou Empurra Um, dois, três, dois Empurra Sete, dois, mais Mais uma Um, dois, três Três Sete, relaxou, abaixou Fica embaixo Aí, relaxa Respira Respira Sempre temos duas câmeras Eu troco Agora não tem como Vocês vão ouvir o que eu tô falando Tá? Troca o lado Estica lá Outra perna A perna esquerda A perna esquerda Agora, tá? Mantém lá em cima Balançou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Mais um Cuidado com isso aqui no ombro, tá gente? Força pra trás E mantém o umbigo encolhido É o umbigo agora que eu quero que encolha Tá? Não é nem mais a barriga É o umbigo Sete Com esse umbigo grudado lá na coluna Cinco Doblei a perna Empurrei Vai Um Eu não ponho caneleira, gente Porque eu não gosto mesmo, tá? Eu acredito que nosso pezinho aqui já tá bom Feça a perna da coxa Como eu sempre digo, o nosso palco principal é fazer Queima de caloria Né, Margarida? Né, Margarete? Beijo pro Ceará de novo Eu amo o Ceará Relaxou E aí, Yara, eu quero que você coloque uma fotinho da Marcinha, Márcia Que emagreceu 18 quilos também Coloca no canto de cá, no canto de lá Você vê que ela emagreceu o quê? De 106 pra 88 quilos Marabéns, é isso aí Relaxa na frente Respira fundo, ó Assopra De novo, respira Assopra Lembrando, gente Se você tá 10 quilos acima do peso Não pode pular, hein? É só mentira de pulo, tá? Relaxa Então amanhã, quando a gente for passear a hora de quarta-feira Assopra Presta atenção Que eu vou mostrar pulo de mentira e pulo de verdade Respira Assopra Para nessa posição Deixa bem grudadinho, ó É o último do cachorrinho Segura aqui Vem 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 Esse tá aqui, tira o pulote Isso, vai Isso, vai Cinco Flexiona o pezinho, debaixo Um, dois E de cima também A gente vai pegar a lateral do bumbum e um pouquinho da lombar Vamos trocar de perna direto Trocou Vem Um, dois Foi, foi Ai que beleza Olha pra lá, olha pra cá e me acha Vai Ai, pior Ai, pior Achei Ai, ai Nossa, tem um lado que dó mais que o outro Prende a barriga Último Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Parou Relaxa Balança o bumbum, senhora Balança o bumbum Balança o bumbum Vamos dar uma relaxada Aí, é isso aí Eu gosto de fazer uma hora de aula Cadê? Eu tenho minha música, tá aqui Vamos relaxar e mexer com a serotonina, tá? Ai, eu tô de mal dela, mano Você tá de mal da serotonina? Fica não, amor Respira Desceu o tronco lá Fica um pouquinho aqui embaixo, só respira Olha só Essa respiração profunda expande essa base aqui da coluna, tá? Onde a gente sente muita dorzinha E aí, o que que é uma dor? É um monte de célula morta parada Vai, respira Olha, esse fundão tá terrível Assopra Olha, o fundão tá triste ali, viu? Vai, respira Olha que eu falo da frente Segundo o meu cunhado, diz que o fundão alegra a frente Então Subiu, diz que em toda classe de escola é assim É o fundão que alegra a classe Eu ficava no meio Segura Eu tava no meio pra saber o que acontecia na frente, atrás, do lado e tudo Eu tinha que tá no meio O que, meu amor? Eu tava no meio pra saber de tudo Todas as fafocas passavam por mim E você continua no meio? Eu continuo no meio Aí, fica aqui, solta um pouco o tronco Flexiona a perna Respira, olha pra cima Assopra, olha pra baixo Respira, olha pra cima Baixo Se vocês fizerem direitinho isso aqui, ó E assoprar e olhar Vocês vão sentir repuxar desde aqui até aqui, tá? Respira Assopra Ai, beleza De novo Assopra Ó, vou fazer uma diferença agora Vai assoprar E olhar pro lado, lá atrás, ó No ombro direito Aí, vai assoprar Olhar pro ombro esquerdo Pra alinhar o ciático De novo Aí Mais uma Força E a última Muito bem Subiu, olha pra cima Bem, subindo Respira fundo Respira E assopra E assopra Segura lá em riba Joga pro ladinho assim Isso Depois a gente se vê aqui, tá? Depois eu ponho lá Agora vem pra cá Segura Troca de lado Só pra esticar bem a cintura Olha lá pra cima Troca de novo E olha lá pra cima Se eu não fiz esse Quando eu olho, eu mudo o ângulo, tá? Ai, desalongamento Pronto aí, volta Fechou? Abre o tronco aqui atrás Projeta o pescoço pra frente Respira Sopra Só mais uma Pra acabar, tá, gente? Respirou lá em cima Namastê Maravilha Isso aí Muito bom Muito bom E hoje eu fiz aula aqui E fiz aqui Pra vocês poderem ver aqui E ver aí Ah, e aqui eu quero mandar Muitos carinhos pra vocês Que estão mandando as fotos pra mim Vocês estão aí mostrando Que tá emagrecendo 18, 20 quilos, ó Tudo sozinha em casa Não, mentira É com a gente que vocês malham, né? Beijo, gente Muito obrigado, viu? Deixa eu ver Recados Marcinha, Marcia Eu quero você aqui em cima Hoje Vou te colocar Tá? Tem mais umas outras pessoas Que eu quero colocar Tá? E Continuem fazendo exercício Que é isso Que é o Elixir da vida Viu? Beijo E até amanhã